E aí pessoal do meu canal, estou agora me preparando pra gravar a primeira cena do meu clipe que vocês já viram, provavelmente tá aí, a primeira cena vai ser feita aqui em Itamaracá, vamos dar uma música aqui, e se você não ouviu, vão ouvir todas as plataformas digitais, mostrando meus acessórios, a, 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 de Albert, e vocês vão ver tudo isso quando já tiver mais sentido, quando já tiver tudo pronto, mas aí bora começar o making of aqui pra vocês. A artista que vai participar do clipe que está ali se arrumando, é maravilhosa, olha o corpo, olha o corpo, e a outra artista está aqui se arrumando, não conhece essa artista, assim, uns falam que é a Anitta, outros Ludmilla, mas é só essa dela. E eu estou 100% pronto, a gente está indo agora pra praia, que vai ser a primeira cena, olha aqui a artista, oi, tudo bem, me dá uma autografia? Dou não. Só um pouquinho praiazar na cadeia, gravamos a primeira cena. E eu aqui, ó, mulher guerreira. Mulher guerreira trabalhadora. E aí, pessoal do canal, estou aqui agora ensaiando a coreografia, acabei de receber no dia do clipe, praticamente, é só meia-noite, eu vou gravar o clipe, começar a gravar às 11 horas, então eu tenho horas pra pegar essa coreografia, dormir, me arrumar, e gravar, então, estou correndo aqui, amanhã a gente vai encontrar com o menino que também está ensaiando na casa dele, que vai participar do clipe dançando, quem fez essa coreografia foi maravilhoso, o Luiz, é, deixei um pedaço dele dançando aqui pra vocês verem. E aí, se vocês viram o perrengue que foi ontem pra eu tentar pegar a coreografia, estamos indo pra a gravação, último dia de gravação do clipe, e espero que dê tudo certo, se vocês virem esse vídeo é porque o clipe saiu aí no dia certo, tudo certo. Olha a filha, vou ter um santo de pima nesse momento, o cabelo ouvindo. Faz um pouco sobre a sua expectativa pra esse clipe. Estou muito ansiosa, quero muito esse clipe na minha mesa. Eu mexo muito a rava hoje. E eu acabei, acabei de gravar a primeira cena, que na verdade é a última cena do clipe, né, que é a que eu vou estar acordando e tudo, não vai passar de um sonho, de uma vontade que eu queria que tivesse carnaval, porque esse ano não vai ter carnaval. Mas aí eu vou me ajeitar agora pra a próxima cena, que vai ser lá em Olinda, então é isso, tô me arrumando. Artista. Tudo mundo ligue na preparação, nossa dançarina, nossa figurante, nosso pirata e gatinho doido pra tacar carlinhos, e Fernando, nosso figurante, barra gravador, que vai gravar também alguma cena. Depois você é um pastor, gravar, participar, dançar, artista, artista completa. A gente puxa o ar, e o ar não vem, é tanto cansado, a gente tá subindo ladeira duas horas, mentira, faz nem meia hora, mas já tá morto. Porra, ela é artista, menina, maquiador, pra ficar com a imagem boa, né, no vídeo. Muito bem, Juninho, e tá bonita. Tá bonita, gostosa. Olha aqui agora. Agora já vamos gravar mais cenas, tem que mostrar a mulher mais gostosa desse mundo. Olha essa mulher. Cadê o boy do clipe? Cadê o boy do clipe? Olha o boy do clipe. Esse daqui vai ser o galão do clipe, gente, o novo Renato Janenkini. Só que não. Mas vai se beijar no clipe, acho que você já virou essa mini polêmica aí. Polêmica é sempre bom. A Lana aqui parada no meio do bagulho. Vocês gostaram do olho natural da Lana? Bem natural, tá? Bem natural. Ela arrancou o dela e botou o outro. Lumena vai reclamar, Lumena vai reclamar, vai falar. Você não gosta dos seus olhos? A apropriação cultural de branco que eu tô fazendo. Eita polêmica. Terminamos de gravar, caramba. Eu ia falar pra lá. A gente tá meio carnaval mesmo, né? O nosso conteúdo, encerramos aqui o make-off. O vlog do vlog. Engraçado que isso aqui é o make-off do make-off. Minha câmera tá mais bonita que a minha. Gostar de ser isso. Tá mais bonitinho na tua. Tá mesmo, querida. Vou tirar uma foto? Ai, quem disse que acabei a gravação? Dois dias antes do lançamento do clipe, começaram lá a apagar cenas de um, algumas cenas que eu tô aqui gravando. Gravação de nada aqui perto da minha casa, pra encaixar. Aquele negócio, né, gente? Se não tiver complicação, não é, Albert. Eu mandei no facinho e quero ver tu rejei. Eu mandei no facinho e quero ver tu rejei. Vem pra valer, no facinho é esse. Vem, no facinho é esse. Joga, vem comigo agora. Vem comigo agora. Ei!